Segundo dia de competição, saiu o primeiro tempo que é número 1 do mundo no campeonato americano. Na segunda etapa, veio na prova dos 200 metros na do peito com o Josh Prenot, 207-28. Ele que passou os primeiros 100 metros na terceira colocação, mas muito próximo do líder, atacou e ganhou a prova com facilidade. Muito próximo do recorde americano dele, 207-17. Prenot é o atual vice-campeão olímpico dessa prova. Entre as mulheres, tivemos um inusitado empate na prova dos 200 metros na do Costas, entre Kathleen Baker e a jovem nadadora Regan Smith, de 16 anos de idade. 2-06-46 para as duas, terceiro tempo do mundo na temporada. Esse 2-06-46 é novo recorde mundial júnior para Regan Smith, batendo o tempo da Kelly McKee, marca feita no campeonato mundial de Budapest no ano passado. Ainda poderia destacar alguns outros bons resultados no dia, mas eu destaco aquela que para mim foi a grande peça, o grande nome dessa segunda etapa. Alison Schmidt, vice-campeã da prova dos 200 metros na do Livre. Ela que teve milhares de problemas, depressão, quase deixou o esporte, conseguiu aos poucos retornar, treinou apenas poucos meses, inclusive saiu uma boa matéria no dia de hoje no Globosport.com. Dá uma lida lá, porque é uma matéria muito boa assinada pelo Paulo Roberto Conde. Pois o Alison Schmidt tirou o segundo lugar na prova dos 200 metros na do Livre, fez 1,55-82. Garante a vaga dela no Pan Pacífico, tanto na prova individual quanto no revezamento 4 por 200 metros na do Livre. Alison Schmidt, a nadadora que é conhecida como a melhor amiga do Michael Phelps, viveu, como ele, um problema de depressão muito grande, quase deixou o esporte, teve realmente muitos problemas, mas conseguiu a recuperação, um belo trabalho do professor, o treinador Bob Bauman, recuperando a Alison Schmidt. E olha, ela ainda está bem distante daquela marca que lhe deu o título olímpico em Londres 2012, aquele 1,53-61, que ainda é o recorde americano da prova. Mas o 1,55-82 foi uma marca comemorada muito por ela e ainda mais por toda a comunidade com este grande resultado. Para finalizar, vamos falar de Caleb Dressel. E Caleb Dressel e os seus 50 metros borboleta. Caleb Dressel empatou pela manhã, ele e Michael Andrew fizeram a mesma marca, entraram para a final e na final deu Michael Andrew. 22,93 contra 22,97, a diferença entre os dois. Isso quer dizer o seguinte, Michael Andrew classificado no Campeonato Mundial de Guanju, por enquanto, Caleb Dressel está fora de qualquer seleção. Ele ainda tem chance de ser convocado para o 4 por 100 metros na do Livre. Eu expliquei no dia de ontem que ele pode entrar pelo revezamento, mas vai depender da ordem dos fatores para que ele possa entrar por esse 4 por 100 Livre com a sexta posição. Até lá, ele tem outras provas para nadar. Como a gente havia alertado ontem, ele talvez ficasse de fora por algumas provas. Dressel não está bem, não está bem. Hoje, não nadou os 200 metros na do Livre que estava balizado para nadar. E provavelmente não deve nadar as provas de peito, provavelmente não deve nadar as provas de medley. Caleb Dressel deve nadar simplesmente as provas de 50 metros na do Livre e os 100 metros na do Borboleta. Até lá, por enquanto, Dressel vai tentar administrar as coisas que não estão andando como deveriam estar. Um nadador como este talvez tenha chegado a essa competição ou doente, ou numa baixa de defesa, ou talvez até cansado. Greg Troy talvez tenha confiado no seu atleta e o trazido para essa competição sem qualquer descanso. Até porque eu acho que não vai ser difícil classificar. Mas a cada dia passando, a preocupação aumenta. Por isso, ele saiu dos 200 metros na do Livre e eu ainda acho que ele sai dessas outras provas. 50 metros na do Livre no último dia, até lá tem que manter o Dressel vivo e aceso. Como expliquei no dia de ontem, entrando na seleção que vai para o Pan Pacífico, ele nada a qualquer prova. A seleção americana é assim, pode levar 28 homens, 28 mulheres, total de 56 atletas. Entrou na seleção, nada a qualquer prova no Pan Pacífico. Lá, entrando entre os oito, nas eliminatórias, dois nadadores vão para a final A e um nadador vai para a final B. E assim vai ser com os nadadores, até porque o Pan Pacífico e o resultado dessa seletiva é que farão a equipe que vai para o Mundial de 2019. Os americanos querem levar a melhor equipe, por isso dão essas duas oportunidades. Caleb Dressel, mesmo que ele vá mal no 100 borboleta, mesmo que ele vá mal no 50 Livre, ele ainda pode entrar com aquele sexto tempo do 4 por 100 Livre. E são 28 vagas. Como você começa a ter nadadores que começam a se dobrar, pegam as vagas e pode ser que abra a vaga para ele. Repetindo, os critérios de convocação pela ordem são os quatro primeiros colocados do 100 Livre, os quatro primeiros colocados do 100 Livre em entrada automática. Primeiro colocado de todas as provas Olímpicas em entrada automática. Segundo colocado de todas as provas Olímpicas é o terceiro critério. Segundo colocado de todas as provas Olímpicas. E aí sim, o quinto colocado das provas de 100 metros na do Livre, 200 metros na do Livre. E o último critério, que é o que pode salvar, por enquanto, Caleb Dressel, o sexto nadador do 4 por 100 Livre e do 4 por 200 Livre. A gente ainda não sabe o que está acontecendo com Caleb Dressel. A gente vê que ainda há alguma coisa acontecendo. Olhei hoje com atenção à prova dos 100 metros na do Livre. Não vi aquele estilo fácil. Hoje o 50 Borboleta não foi muito longe do melhor dele. Ele que é recordista americano. Mas ainda falta um tempo para a gente ter até... Até porque ele não tem dado entrevista, a gente não sabe exatamente como ele está se sentindo. A verdade é que ele está preocupado. Greg Troy, seu treinador também. Por isso, deve ser poupado para que garanta uma vaga. Quem sabe possa nadar muito melhor no Pan Pacífico. A gente volta amanhã. Até lá.